O que é o Brasil? 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 Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá? Ele sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá? Ele sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amo sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amo sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amo sapato suado, gostoso não tem Ele não tem Isso toda noite você vem Ela é da beira-mar e eu periferia Sou trabalhador, ela é parquecinha Mundo diferente, mas a entender Se ela liga pra mim, começa a dizer Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela banha a loucura em cima do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela banha a loucura em cima do meu colchonete Ela é da beira-mar e eu periferia Sou trabalhador e ela é parquecinha Mundo diferente, mas vai entender Ela liga pra mim e começa a dizer Eu tô com saudade, cadê você bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela banha a loucura em cima do meu colchonete Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet Mas ela banha a loucura em cima do meu colchonete Colchonete chama Ferraz Colosão pro nosso parceiro, meu dançador de forró Alô, viu? Alô, viu? Dança, viu? Dança, viu? Dança, viu? Vai Uh! Calchonete Calchonete Essa hora, a sua foto não condiz O que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez O que cê tá me prometendo agora Ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que você não tá fazendo amor ajetar Ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que você não tá fazendo amor ajetar Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez O que cê tá me prometendo agora Ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que você não tá fazendo amor ajetar Ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que você não tá fazendo amor ajetar Ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Ela tá no Viva Voz Ouvindo cê falar de nós Era como eu chamava você Meu coração clonou o meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Isso é caso de madrugada Chegaram vôvão pra mim Raquearam-me Raquearam-me Sendo aí, nós te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Fui evitando os lugares pra não te ver Fui evitando os convites pra beber Me dói falar e beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Hackearam-me Hackearam-me Sendo aí, nós te amo É alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me 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 Me pedindo pra voltar Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou na churro Voltou na churro Voltou Alô meu parceiro Alô meu parceiro Alô meu parceiro A gente tinha combinado Como se fosse o último pedido Deixe de perfume no corpo E um sorriso Que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Como é que eu largo dela Hackearam-me Que a gente fez amor Hackearam-me Era pra terminar Diz que eu consigo Ficaram-me Que a gente fez amor Hackearam-me Hackearam-me Como se fosse o último pedido E esse perfume no corpo E um sorriso Que me deixando Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Hackearam-me Alô meu parceiro Tchê, 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 paixão Chama, Ferraz Alô meu parceiro Chino Bernardo Os que é essa, hein, garoto Alô meu parceiro Doutor Chino Carvalho Alô Vanessa Dias Já faz uma semana Que eu tô limpo de você De olhar no seu story Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar sua boca E dormir De conchinha Sem roupa E fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem Outra vez Se não recairei Se não recairei De conchinha De conchinha sem roupa De conchinha sem roupa e fazer Ai, um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei A sombra da mensagem A sombra da mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei A sombra da mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Fala meu vapejo Fala meu vapejo